Eu converso com o Anderson Franco, ele que é empreendedor desde os 7 anos de idade. Ele vai contar pra gente como ele começou a carreira e hoje, aos 45 anos de idade, é um empresário bem sucedido não só em Patinga, e sim a nível Brasil. Bom dia, Anderson. Bom dia, Eleidiane, bom dia, ouvintes da Vanguarda. É um prazer estar falando aqui com vocês. Então, o ato de empreender, eu acho que a gente tem uma certa vocação. Eu, aos 8 anos, já vim de uma extrema pobreza, Lidiane, e resolvi comprar uma caixa de isopor, fazer chup-chup pra vender na rua. E aí você vai desenvolvendo, né? Depois já trabalhei em lavador de carro, né? Já tive lava-jato, já engraxei sapatos, né? E o destino e Deus colocam as oportunidades pra gente, né? Depois comecei a vender carro, ia na feira de Patingão vender carro. Algumas pessoas ainda me reconhecem de lá naquela época. Depois estruturei uma lojinha na Cidade Nobre. Tudo foi um processo em construção. O empreendedorismo, ele é desenvolvido junto com as oportunidades que vêm. A vida me aproximou de pessoas, né? Como presidente da Todos Empreendimentos e fundador, né? Altair Vilar, que hoje é uma das referências a nível Brasil, é um dos maiores visionários, né? Criou aí a Todos Empreendimentos. Também veio, né? De muito trabalho, né? De muita superação. Criou a administração solidária e é um anjo que Deus colocou na minha vida, aonde nós nos complementamos, né? Eu absorvi muito conhecimento, muita... absorvi a cultura, né? Da Todos Empreendimentos, do Cartão de Todos, através da administração solidária. Anderson, muitas pessoas afirmam que têm dificuldade em empreender no Brasil. O que você atribui a isso? E qual o conselho que você pode dar para os empreendedores que estão nos ouvindo, para quem já está no ramo há muito tempo e ainda não conseguiu alavancar, ou para quem está começando agora? Para a gente vencer, é preciso muito foco, muito trabalho e informação. Hoje, o mercado muda a cada dia. Então, nós não podemos ficar parados. Nós temos que estar em aprendizado constante, que é você estar sempre sendo hoje melhor do que você foi ontem. Anderson, conta para a gente um pouquinho mais sobre os seus projetos para esse ano. Então, nós estamos iniciando dois projetos complementares, assim, vamos dizer assim, de realização profissional, né? Que é um projeto na área de estética facial, que está este ano embrionando, né? E um projeto de academia, né? Porque eu acho que o exercício, ele é fundamental. E questão de estética também, né? A pessoa cuida da estética, a pessoa automaticamente, ela tem mais disposição até mesmo para trabalhar, né? Sim, a estética é a autoestima das pessoas, né? A estética no Brasil, ela veio crescendo como um produto a ser consumido pela classe alta. E a gente está desenvolvendo produtos para que a estética também seja consumida com preço acessível para as classes mais desfavorecidas financeiramente. Ô Anderson, então a gente pode falar que o segredo do sucesso é ajudar outras pessoas? Dentro de uma visão solidária, eu invisto em pessoas, eu tenho, devo ter em torno de uns 50 sócios hoje, graças a Deus. Posso dizer que eu ajudei a financiar o sonho deles. Muito obrigada, ouvimos o empresário de Ipating do Brasil, Anderson Franco. Repórter, Leidiane Soares.